Manuel Luís Goxa Cabeludo O sonho era ter muito cabelo Manuel Luís Goxa e Maria Botalho Muniz estão a conduzir a emissão especial da tarde da TVI que assinala o segundo aniversário da novela Festa é a Festa e o apresentador fez questão de brincar com uma peruca Assim que terminou uma das atuações do programa os dois apresentadores encontravam-se sentados no meio da plateia que está mascarada Manuel Luís Goxa surgiu com uma peruca grisalha e atirou Ai que saudades eu tinha da minha farta cabeleira Olha como é que eu estou, nasceu-me cabelo Maria Botalho Muniz comparou o apresentador ao imperador Julio César Sabes que o meu sonho era ter muito cabelo para fazer assim afirmou Manuel Luís Goxa Referindo-se ao movimentar de uma franja Manuel, mas trata-se disso Ligamos a uma clínica Sugeriu a apresentadora Trata-se como? Fazendo um implante? Não Muito obrigada Respondeu Manuel Luís Goxa Entre risos, os dois continuaram o programa e Maria Botalho Muniz até se confundiu ao referir-se ao colega Dizendo Julio Isidro, em vez de Julio César, este homem com uma cabeleira dá-me a volta ao miolo Eu fico doida com isto Eu fico doida com isto Eu fico doida com isto Eu fico doida com isto